E olha só, já estão no CDP de Rio Preto os dois homens que provocaram momentos de tensão ontem à tarde em Potirendaba. A dupla roubou uma moto e depois assaltou uma casa lotérica na região central da cidade. Tudo começou quando dois ladrões roubaram esta moto em uma casa da cidade e amarraram a vítima. Minutos depois, os criminosos chegam até esta lotérica que fica no centro de Potirendaba. As imagens das câmeras de segurança do local mostram quando a dupla chega com a moto roubada e estaciona na frente do comércio. Dentro da lotérica, rendeu funcionários e clientes. Além de celulares e dinheiro, a dupla levou mais de 13 mil reais em dinheiro e moedas do caixa. Em seguida, os dois criminosos pularam o muro deste condomínio e se esconderam em outra residência dentro do local, para tentar esconder da polícia. As buscas pelos criminosos contaram com o auxílio do helicóptero Águia. Um deles foi encontrado tentando fuga de uma casa para outra, dentro do condomínio, porém o outro indivíduo não foi encontrado. Então fizemos uma varredura no condomínio todo e na iminência desse indivíduo estar dentro do condomínio, começamos então a fazer a vistoria em cima das casas. Cerca de duas horas depois, o segundo assaltante é pego dentro de uma caixa d'água, apenas com a cabeça para fora. Não esboçou reação, foi detido e se entregou normalmente. Rodrigo de Oliveira Vitor, de 38 anos, e Otávio Vitor Isaac, de 21, prestaram depoimento na delegacia de Potirendaba e foram levados para o centro de detenção provisória de Rio Preto. Rodrigo tinha saído do centro de progressão penitenciária no último dia 21 de setembro, a menos de 15 dias. Lá ele cumpria a pena também por roubo. Todo o dinheiro roubado, além dos celulares e a arma usada no crime, foram apreendidos.